Música Em prol da liberdade e da separação do Brasil das cortes portuguesas, em 7 de setembro de 1822, na província de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, o príncipe regente Pedro, num ato simbólico, desembanhou sua espada e, na presença de seus apoiadores e guarda de honra, proferiu o conhecido grito do Ipiranga, independência ou morte. A separação oficial de Portugal aconteceu em 22 de setembro de 1822, por meio de carta de Dom Pedro I, o então príncipe regente, a seu pai, Dom João VI. Em 12 de outubro de 1822, o príncipe Pedro foi aclamado Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor público do Brasil. Era o início de uma nova era, o Brasil Império, que durou 67 anos com a proclamação da República, em 1889. Com o sacrifício da própria vida! O que isso aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? O que passou ontem? O que aconteceu ontem? O ocio!